Ali é o posto nacional Estou chegando já Aqui já é a águia de ar, está vendo? Águia de ar com a campanela que falei para vocês Campanela é aqui Aqui começa a Avenida Campanela Está vendo? Avenida Campanela Itaquera, cidade de Carvalho Olha lá, Avenida Campanela Com a Cangambá Está vendo? Ali é a Adrenalina Motel Tem muita loja aqui Sem material de produção E ali Embaixo já é a Praça dos Professores Vou mostrar o cruzamento Ali, aqui é a águia de ar Não, não, ali na campanela Com agapantos Agapantos Está vendo? É, também com campanela e Agapanto Outra parte da Águia de Aé para vocês Outro pedaço um pedacinho de calda Cristo ressuscitado da igreja isso aqui é Praça dos Professores Avenida Campanella Filha de Carvalho